Elton, qual a motivação de vocês para esse último jogo e principalmente a sua, que provavelmente deve entrar em campo, já que o Marcelinho está fora? Pois é complicado, né? A gente podia estar jogando esse último jogo aí, brigando aí para subir, né? Mas felizmente não aconteceu. Acho que a gente tem que, é o nosso trabalho, né? A gente é obrigado, né? A gente recebe para isso. Então, ter esse último jogo aí que não vale realmente nada, a gente tem que entrar em campo e tem que jogar para vencer. E você, principalmente, que está para renovar o contrato e o contrato está terminando, né? Sim, o contrato termina agora, no final do campeonato. Primeiro, eu vou entrar e vou mostrar o futebol que eu vim mostrando quando eu vim entrando nos jogos. Então, para ajudar a equipe a gente conseguir uma boa vitória. E você tem alguma expectativa com relação à renovação do contrato? Primeiro, é do teu interesse permanecer e o que você acha que a diretoria pensa a ser respeito? Até agora, ninguém me procurou, né? Acabou o campeonato, ninguém me procurou, mas eu estou feliz aqui. E se eles vêm a querer renovar, com certeza eu quero ficar. Estou feliz, fui muito bem recebido. E isso depende deles, né? Vamos procurar, quando acabar o campeonato está aí e vamos ver o que aconteceu. Ivan, qual é o sentimento que fica depois desse objetivo não ter sido alcançado? Tristeza, né? Acho que ficou muito triste. Porque a gente tem aí, acho que dois, cinco jogos aí tentando entrar nesse quarto aí para conseguir essa vaga e não conseguimos. Tivemos várias chances de entrar e não conseguimos. E esse último jogo aí foi decepcionante para a gente. A gente poderia também ter, segundo o tempo do jogo, a gente jogou muito melhor que a equipe deles. Poderia até ter ganhado o jogo, mas felizmente acompanhou. Agora é levantar a cabeça e pensar aí no ano que vem. Na tua opinião, no todo, onde foi que o esporte errou que não conseguiu esse acesso? Não, acho que nos jogos que a gente perdeu dele em casa, né? Aquele jogo do time que estava lá embaixo e também no começo do campeonato, né? Acho que esses dois fatores aí, acho que complicou a nossa subida por primeira vez. Então, você já pensa em termos de futuro, você ficando no esporte, você já começa a pensar em hexa campeonato e outros objetivos do mundo mesmo? Com certeza, né? No momento que eu renovar o contrato, com certeza eu vou começar a pensar, né? Que é um título aí que o esporte quer muito aí. Então, se eu renovar o contrato, com certeza eu vou começar a pensar nisso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.